Como fazer anúncios no Terra Ads. Essa então é a terceira aula dessa tríade que eu estou fazendo aqui para o curso Marketing Digital Essencial. A primeira, repito, eu falei de UOL, comecei a fazer anúncios no UOL Clicks, depois no Yahoo, Yahoo Gemini, e agora vamos terminar com o Terra Ads. Vamos lá, muito simples aqui, assim, aparentemente é bem simples, o site está bem clean, bem claro no que tem que fazer. E vamos lá, já é cliente, não, não sou cliente ainda, sou novo no Terra, e posso clicar aqui em cadastre-se ou contrato agora, acho que vai dar o mesmo. Vamos lá, contrato agora, já está dizendo aí que é a partir de R$10 por dia, nome aqui dessa conta, né, Elton Bezerra, e-mail, agora quase não sai aqui, né, Elton... Elton Bezerra, arroba gmail.com, telefone eu não vou botar, vou botar aqui uma senha, tem que ter uma senha, pelo menos, um número e uma letra maiúscula, e caracteres aceit... Bom, caramba, a senha tem que ser mais complexa, se eu botar a senha fácil, deve conter pelo menos um número e uma letra maiúscula, caramba... Deixa eu ver se assim ele aceita... Não, acho que aceitou, vamos lá... É... ser informada não confere, eita... Prontinho, acho que foi agora, telefone eu não vou botar, não sei se ele vai pedir, tá, criar minha conta... Ah, pedi o telefone, puta bosta, vamos lá, dois, um... É... deixa eu ver qual telefone que eu boto aqui... Cara, eu vou botar um que eu nem uso, que é pra vocês caras não ficarem mandando propaganda pro meu... Pro meu telefone, deixa eu ver, vou botar... Um, dois, cinco, quatro, quarenta, tá bom, vou botar esse que eu nem uso... Criar minha conta aqui, uma senha com números, caracteres especiais e pelo menos uma letra maiúscula... Ah, mas eu já fiz, ué... Já tinha posto isso... Seu walkie tá... tá doido... Tá, tem sete caracteres aqui... Vou botar oito... Vamos ver se agora vai, criar minha conta... É, tá difícil, hein... Vou ter que criar uma conta... Vou ter que bolar aqui uma... Uma conta... Nossa, penei aqui, hein... Penei... Tive que criar uma senha louca pra poder... Pra poder passar aqui... Mas passou, vamos lá... É... Campanha... Nome da campanha... É... Vou botar... Curso... MDE, tá... Mais uma vez eu vou usar o mesmo... O mesmo exemplo aí que eu tô usando nos últimos... No... No... No UOL e no Yahoo... Aqui... Parece que ele vai me oferecer... Modelo, tá... Modelo 1... Modelo 2... Modelo... 3... sinceramente eu não vi muita diferença não aqui vem com terra é de baixo modelo um modelo 2 vem com preço aqui e aqui vem com preço e terra é de mais fácil aqui é marketing digital aprenda por extenso marketing digital online imagem do anúncio está dizendo que tem ó deve ter um formato de aquele aquele especificou tá que é 120 por 72 eu vou tentar botar uma imagem maior que tem 800 450 vou ver se ele vai redimensionar ou se ele quer a imagem certinha redimensionou então de boa parece que não tem problema com isso aqui não é url de destino e url de exibição da anúncio aquele inverteu né nos outros ele pede primeiro a exibição e depois a de destino nossa que coisa louca vamos lá vou botar aqui de destino até ela tem que existir ea de exibição já 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 até puxou tá aqui beleza já dá uma prévia aqui do anúncio vou em próxima etapa em algum momento ele vai pedir as informações de faturamento pagamento vamos esperar aí fechar aqui tentar ajudar um pouco ele tá demorando um pouquinho internet hoje não tá tá muito ajudando né verdade é essa prontinho tive que dar um pausa aqui porque demorou bastante é vamos lá agora deve ser a fase de configuração a configuração seria segmentação eu sei desse isso aí vamos lá e esse aqui eu vou eu vou deixar rodar para o brasil todo plataforma é web tá computadores é não vou exibir mobile nem tablet tá dispositivos móveis não como é que a campanha vai ser cobrada cpm é se essa aqui já tá bem específico gostei disso aqui também tá bem claro 60 centavos a cada mil pressões ponto tá se vão clicar ou não problema mas mil pressões vou descobrir 60 centavos aí a rotação otimizada beleza a rotação otimizada de anúncio deixa sempre isso aqui marcado tá importante o que ele vai fazer ele vai pegar é ele vai ele vai tentar otimizar se você tiver mais um anúncio ele vai otimizar para aquele que tiver um ctr maior uma taxa de clique maior ele vai exibir mais tá é isso quando quer investir por dia vou tentar botar aqui dez reais aqui ele já fala mínimo de 10 e máximo de 100 mesmo período da campanha é a campanha continuamente com a gente de hoje configuração data inicial final porque não é não é teste teste uma semana e pronto se hoje é 27 de janeiro vai rolar até 3 de fevereiro uma semana corrida tá só isso mesmo e clica em próxima etapa beleza título já tá aqui curso mds cpm vai ser 60 centavos investimento diário isso aqui é só uma revisão tá dá uma revisadinha e depois se dá um ok da trincial final o país vai ser exibido na web o anúncio vai ser esse aqui fica até bonitinho tá eu fiz assim com uma imagem qualquer mas assim ficou bacana marketing digital aprenda marketing digital online achei bacana achei legal bom vamos lá agora que eu pode desconto não não tem tá você pode até tentar ligar para o terra aí você tem algum cupom algum voucher aí pode ser que eles te dêem é pessoa jurídica não vou fazer em pessoa fazer pessoa física tá fazer com cpf mesmo é só você botar aí o seu o seu cpf tá eu vou colocar aqui o meu rg nome completo o cep endereço a escolher forma de pagamento depois você publica campanha tá bom eu vou dar um pausa aqui botar os meus os meus dados prontinho já coloquei lá pra cima os meus dados né não vou mostrar porque são dados pessoais de cpf rg e tal sexo masculino forma de pagamento vou usar um cartão master e publicar campanha é termo de contrato é só você rolar até lá embaixo e concordar no boleto nunca lido é hoje que eu vou ler esse negócio é muito grande e agora deve ser o atá agora os dados do cartão então vou dar mais um mais um pausa aqui para botar os dados do meu cartão e já vi e aqui ele já fala ele vai debitar um real ele vai ele vai tentar fazer uma cobrança de um real é só para saber se o cartão existe tá bom mas isso não vai vir cobrado da tua da tua conta não tá bom é assim então que você vai fazer anúncio no no terra aí tá bom então se eu botei 10 reais por dia lembra durante uma semana aqui no caso nessa campanha teste ele vai cobrar aí a 70 reais tá bom então é isso deixa eu dar um pausa aqui e se tiver mais alguma coisa eu mostro pra vocês pronto olha só já botei lá os dados do meu do meu cartão inclusive já acabou de chegar aqui o e mail pra mim do bem vindo ao terra eles estão agora somente eu criar assim já 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 até criei aqui de seguimentei e tal tá pronto então o resto da já entrou e essa campanha vai entrar como teste aí pra sete dias como o curso não está pronto ainda o que o que eu vou fazer eu vou voltar lá no terra e vou dar um pausa nessa campanha aí tá bom bom então é isso espero que você tenha entendido nessa aula eu fiz um um resumo né do alto do passo a passo pronunciar no terra e nas últimas três aulas nesse curso aqui do marketing digital essencial o que eu falei foi o uol e a rua e terra tá essa tríade aí vai te ajudar bastante você fugir essa corrida de ratos aí que é facebook google google facebook tá bom então abraço te vejo no próximo vídeo paz e luz